Um homem de 33 anos sofreu uma tentativa de homicídio na madrugada de segunda-feira, dia 27, em Sorriso. A vítima foi atendida por 11 disparos, foi socorrida e internada em uma unidade de saúde da cidade. A polícia foi acionada por volta da meia-noite 20, quando populares encontraram a vítima caída no chão. Ela estava com várias perfurações de tiro e perdia muito sangue. O corpo de bombeiros esteve no local, fez os primeiros socorros e encaminhou o rapaz para o hospital regional. Testemunhas foram identificadas e contaram que ele discutiu com dois homens momentos antes. Esses suspeitos teriam sacado uma arma de fogo e atirado contra o rapaz e fugido em uma motocicleta logo após. A vítima está em estado grave no hospital e foi constatado que ele tinha 11 perfurações pelo corpo. Nenhum dos suspeitos foram localizados até o fechamento desta reportagem.